O que me foi pedido foi um depoimento, que é o que se costuma pedir às pessoas muito idosas, porque eu vivi no tempo que Garciliano começou a publicar os seus livros, eu já era eleitor. É um depoimento pessoal, muito singelo, e foi sugerido aqui pelo caro colega inclusive, contar como é que eu conheci a obra de Garciliano e como é que eu fui me familiarizando com ela. Eu vou fazer isso, mas antes eu queria fazer uma observação, algumas observações de ordem geral. Lembrar o seguinte, que Garciliano Ramos atuou em um dos momentos mais ricos da literatura brasileira. E eu me pergunto se não foi o momento mais rico da literatura brasileira. Mais ou menos entre 1920 e 1960. De 1920, logo em 1920, surgiu o modernismo. A partir de 1930, houve uma inflexão, que foi admiravelmente bem estudada pelo nosso saudoso João Luiz da Fetá. E nós temos então o modernismo e aquilo que veio depois do modernismo. São dois momentos bem diferentes do ponto de vista do destino das obras. Porque quando nós estudamos hoje o modernismo, nós temos a impressão que o país inteiro estava interessado nele, que ele marcou um momento. O modernismo passou muito despercebido naquele tempo. Foi um movimento pequeno, de grande importância histórica, mas sem muita repercussão. Foi um movimento mais de elite. Uma elite intelectual. Inclusive, os livros dos modernistas não eram conhecidos. Eram livros tirados, às vezes, a 500 exemplares, geralmente custeados pelo próprio autor. Mas nem que o modernismo tornou-se um movimento historicamente muito importante. Ele é fundamental, mas ele não teve grande repercussão no momento. Enquanto que depois de 1930, não. Quando o Garciliano Ramos publicou, o Brasil tinha virado. Hoje, às vezes, uma certa tendência, dentro da historiografia, de menoscabar a importância do movimento revolucionário de 1930. Ele foi realmente um marco da história brasileira. O Brasil mudou, com o fim das oligarquias e com o começo do Brasil moderno. E houve uma transformação geral que só quem viveu naquele tempo pôde sentir. Inclusive, do ponto de vista da difusão da literatura, a coisa aumentou extraordinariamente. Houve absurdos editoriais muito importantes, sobretudo em São Paulo, no Rio e em Porto Alegre. De modo que, os que escreviam depois de 1930, ao contrário dos que escreveram no décimo de 1920, puderam ter as suas obras recebidas por um público muito maior. A atuação momentânea deles já foi muito maior. O impacto causado foi maior. Inclusive porque, neste momento, veio a primeiro plano o romance. O romance e o conto. Se nós tomamos os textos ficcionais do décimo de 1920, são muito menos acessíveis. Quer dizer, para um leitor médio, um livro como Macunaíma, ou como Memória Sentimentária de João Miramar, uma coisa meio hermética. Agora, por sorte, esse romance, depois de 1930, foi sobre vários aspectos, uma grande parte dele, mais ou menos neorrealista, ou neonaturalista, muito mais acessível. Essa acessibilidade deu grande difusão. Então, esses escritores que começaram aí, já começaram conhecidos, se difundiram com muito mais rapidez. Digo isso porque eu estava presente, estava vivendo, estava comprando esses livros. Eu morava numa cidade do interior de Minas, o trem chegava às cinco horas da tarde e nós ficávamos esperando para ver que livros que chegava pelo trem. Porque nós éramos amigos do empregado da livraria. Então, chegava um rapaz chamado Batata, carregando pacote e põe na livraria. A gente ia lá e dizia, olha aqui, Jorge Amado, Sor. A gente pegava na hora. A gente pegava na hora. A difusão foi grande. E isso ajudou muito a estabelecer a posição literária desses escritores que escreveram depois de 1930. Cada um, naturalmente, na minha geração, cada um recebeu esses livros de uma maneira, cada um aprendeu com eles coisas diferentes. Se eu faço um retrospecto, a impressão que eu tenho é que, para mim, pessoalmente, esses livros foram, sobretudo, a importância como descoberta do Brasil. Porque, naquele tempo, o Brasil era muito disperso. O Brasil não se conhecia e os brasileiros não se comunicavam. Como hoje, por exemplo, se eu quero ir à Bahia, eu tomo um avião e estou lá algumas horas depois. Naquele tempo, eu tomava um navio e levava quatro dias. Para não falar em Belém do Pará, por exemplo. De maneira que, neste momento, o Brasil era muito disperso. Para mim, essa literatura ficcional serviu para fazer conhecer o Brasil. Uma coisa muito pouco estética, mas extremamente humana, muito importante. A função desse romance de 1930, para mim, foi me fazer conhecer o Nordeste, a Amazônia, o Rio Grande do Sul e o meu próprio estado de Minas. Para mim, talvez, se eu me lembro, foi uma coisa muito importante, foi essa unificação do Brasil através da ficção. Aliás, a ficção brasileira teve sempre uma função de descoberta. Quando a gente toma o romance brasileiro do século XIX, sobretudo o projeto grandioso de José de Alencar, a impressão que a gente tem é que ele falou, eu vou falar sobre o gaúcho, eu vou falar sobre o sertanejo, eu vou falar sobre o governo do interior de São Paulo, eu vou falar sobre o governo. Ele falou sobre muitos deles. Há uma certa descoberta no Brasil, através de Franklin Tava, através de Toné, através de Mangano Antônio de Almeida. Então, o romance brasileiro foi, em grande parte, e sob certo aspecto, um romance descoberta. E isso justifica que, para mim, mocinho, esse romance teve, antes de mais nada, uma função de descoberta. A segunda coisa, talvez, para mim, até mais importante que essa, é que esse romance me aproximou do pobre e do desvalido. Porque os romances, por acaso, que caiu na mão naquele tempo, eram, sobretudo, romances da vida urbana ou romances regionalistas de cunho pitoresco, em que praticamente o homem rural era tido como objeto de curiosidade. Inclusive, se imitava-se a fala deles, foi a primeira vez que eu li romances sobre a vida do negro, sobre a vida do trabalhador de cacau, sobre o jagunço, de modo que me aproximou muito. É curioso que, para mim, a geração, esses romances tiveram também uma grande função de radicalidade. De radicalidade. Quer dizer, eles nos habituaram, eu penso sempre em mim, nos meus colegas, nem em todo o Brasil, as pessoas que eu conhecia, nós começamos a ver o Brasil pobre, o Brasil esquecido, o Brasil espesinhado. Eu me lembro da emoção extraordinária que eu tinha, por exemplo, lendo Suor do Jorge Amado, A Vida de Cortiço. Isso nunca tinha aparecido na literatura daquele jeito. Temos o Cortiço, o Luiz Azevedo, é claro. Mas aí foi uma espécie quase de projeto, a impressão é que foi um projeto. Esse projeto não houve racionalmente. Os escritores não se reuniram para dizer, vamos tratar do pobre, vamos tratar do desvalido. Foi um momento histórico que levou a isso. Porque foi um momento em que as classes sociais foram sacudidas no Brasil, com a decadência da oligarquia e a entrada do operário na vida política, e esse momento foi muito importante. Então eu diria, vejam, eu continuo fora da estética. Eu estou dentro ainda do tipo de emoção muito mais geral que me tomou naquele momento. E nesse movimento teve uma importância extraordinária, o que se chamava o romance do Nordeste. O romance nordestino. Que começou, talvez, com... Já havia produtos muito interessantes antes, não? Domingos Olímpio, a dona Guidinha do Poço, as coisas a ver. Mas, como um movimento, foi aí, vamos dizer, que o Nordeste se impôs ao Brasil. Isso, para os brasileiros que não eram do Nordeste, foi extraordinário, como conhecimento do seu país e como introdução a uma nova visão da realidade. Não foi só o romance. Em 1930 teve outros meios de comunicação, outros meios de produção que ajudaram muito a isso. Um deles foi o rádio. Hoje nós podemos perceber a importância que o rádio teve. Sobretudo porque depois de 1930 começaram a entrar o rádio de ondas curtas. Porque o senhor não se lembra, não pode se lembrar disso. O rádio de ondas-ongas fazia mais barulho do que som. A gente ligava no interior e só ia... Com as ondas curtas passamos a ter muito mais clareza. Então, a pessoa em Manaus, ou em Porto Alegre, ou em Belo Horizonte, ligava o rádio e tinha uma mensagem que era para todos. O rádio foi um extraordinário fator de conhecimento mútuo dos brasileiros. E de transformação dos costumes. E outra coisa que pode parecer ser um pouco arbitrária, foi muito importante a música popular urbana. Que foi um momento esplendoroso. Com o direito que uma pessoa da minha idade tem, eu digo que foi o melhor momento da música popular brasileira, sem ofender os posteriores. Porque nos anos de 30 e 40 foi uma coisa esplendorosa. E o Brasil inteiro, então, sobretudo a música urbana do Rio de Janeiro, o samba que desceu do morro e era difundido pelo rádio, foi um grande fator de unificação e um grande fator de unificação do Brasil. Nesse período é que surge o nosso Graciliano Ramos. Ele está integrado nisso. E agora deixa de falar o adolescente daquele momento para falar o leitor. Então, o colega propôs, vou falar como é que eu conheci o Graciliano Ramos, como é que eu li o Graciliano Ramos. Eu morava numa cidade muito peculiar. Hoje não existe. Era uma estação de águas. As estações de águas hoje perderam a importância. Naquele tempo, a terapêutica das águas minerais era muito importante. Então, e as estações de águas eram muito procuradas. A mais importante de todas, que se falava mais, era Poços de Caldas e Caxambu, em Minas. Minas tinha o privilégio. Poços de Caldas, Araxá, Caxambu, Lambari, Camboquira. Então, as estações de águas atraíam as pessoas de toda a parte do Brasil. Então, fazia-se a estação, que durava 21 dias. Quem fixou foi os romanos. Os romanos fixaram que o uso das águas deve ser feito por 21 dias. E isso ficou de Roma até o meu tempo. Então, as pessoas iam para Poços de Caldas e lá ia gente do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Recife, da Bahia, de Porto Alegre, de Buenos Aires, de Montevidéu. Então, havia a Estação dos Argentinos, em Júlio. E era gente de instrução razoável. A gente queria ler. Resultado que Poços de Caldas, milagrosamente, havia uma excelente livraria. Essa livraria, para mim, foi fundamental. Eu comprava lá livros franceses, livros ingleses, graças a um italiano antifascista, que foi dar com os costados lá, chamado Scalabrino. Esse homem foi um homem culto e via essa livraria. Então, nessa livraria, a gente encontrava todas essas novidades. Chegava a tarde. E eu me lembro perfeitamente a primeira vez que eu vi Caetés. Porque não só havia essa livraria, que se chamava Vida Social, mas havia outra. Havia uma livraria tupi. Eu passei na livraria tupi e vi, exposto a uma espécie de escarapate, assim, aquela capa diferente. Capa de Caetés. Eu achei aqui, não comprei. Mas ficou... Aí começou o movimento das capas novas. As capas feitas por Santa Rosa, as capas feitas por... Essas capas foram muito importantes porque familiarizaram o povo com a arte moderna. Então, eram capas cubistas, as capas surrealistas que havia. Então, através da capa, o modernismo de 20 foi difundido também em 30. Eu vi aquela capa nova, mas não... O primeiro livro de Graciliano Ramos que eu li foi São Bernardo. Pela editora Ariel. Ariel era uma editora extraordinária porque estava ligada a um boletim bibliográfico chamado Boletim de Ariel, que era uma publicação excelente. Ela durou de 1931 a 1939. Era fininha. Era um fascículo assim. E ela se dedicava à bibliografia, a fazer resenha de livro, com alguns artigos pelo meio. Esse boletim bibliográfico orientava as leituras da gente. Então, era dirigida por Agrippino Grieco e por Gastão Cruz. São nomes hoje esquecidos. Gastão Cruz era um romancista que teve bastante nome naquele tempo. E Agrippino Grieco era um crítico jornalístico, divertidíssimo, que metia o pau em todo mundo. Ele tinha saídas realmente extraordinárias. Eu me lembro de dizer uma coisa dele, que quando Rui Barbosa morreu, em 1922, 1923, não sei quando, a Academia Brasileira conjuntou de não pôr ninguém para substituí-lo, porque ele era insubstituível. Então, a cadeira dele aderia na Academia, uma cadeira vaga. Mas, por fim de muito discutir, foi eleito um gramático, um filórdio muito interessante, o Londerino Freire. Então, eu me lembro de que ele escreveu um artigo dizendo que a Academia resolveu bem o problema, porque elegeu o Sr. Londerino Freire e a cadeira continuou vazia. Esse era o teor dele. Ele não respeitava ninguém, ele não atacava todo mundo, era um homem. Era divertido. Esse era um dos diretores, muito abertos pela literatura moderna, etc. Hoje, quando a gente pensa no Brasileiro do tempo dele, os jovens se perguntam quais são os autores nordestinos daquele tempo. Tem o Brasileiro Ramos, Jorge Amado, José Líos do Reigo, Raquel de Queiroz. Aí, talvez ali, talvez Amado Fontes, quem sabe, alguém ainda se lembre. Alguém pode dizer, não, mas o primeiro foi o José Mércio de Almeida. Esses são alguns. Na verdade, havia muitos. Se eu lembrar alguns nomes com os senhores, talvez só os professores é que terão ouvido falar. Por exemplo, Lauro Palhando, autor do romance Gororoba. Aurélio Pinheiro, autor do Macau, Permínio Asfora, Plenca de Aratacas, Crovis Amorim, Alambique, João Cordeiro, Corja, Cordeiro de Andrade, Cassacos. O senhor já ouviu falar? Eram escritores ponderáveis no momento. Agora, nota uma coisa interessante. Viram alguns nomes. Cassacos, Alambique, Corja. O que são Cassacos? São os quebradores de pedra. O que é Macau? Macau eram os trabalhadores das salinas. Esses romances eram sociais, em grande parte. Então, até o escritor brasileiro, Otávio de Faria, no começo, aprovou muito os escritores nordestinos. Depois que você escreveu contra eles, escreveu um artigo chamado Chega de Nordeste. Em que ele dizia que os nordestinos dividiram a região em áreas econômicas. Você cuida do cacau, eu cuido do fumo, você do açúcar, o outro da salina. E, às vezes, essa sátira é uma sátira para ser levada a sério. É muito justo, tomada não como sátira, mas tomada como um romance que está levantando a realidade social de uma região. E isso, para nós, pesava muito. E eu, então, lia esses autores todos, e com uma certa indiscriminação da adolescência, que tem uma certa veneração pela página impressa, me pareciam todos muito bons. Todos muito bons. Agora, à medida que a gente vai lendo, então, vai ficando mais velho, vai começando o fenômeno de decantação. A decantação já... No fim de 15 anos, por exemplo, ninguém sabe mais quem é da Opa de Ano. Tá bom. Agora, no fim de 15 anos, a pessoa já sabe distinguir Jorge Amado, José Lins do Veigo, de Raquel de Queiroz, e de Graciliano Ramos e de Graciliano Ramos. Eu me lembro que a impressão que eu fui tendo como leitor adolescente é que o Graciliano Ramos ia subindo. Ia subindo e se destacando. Para mim, no começo, era Jorge Amado, José Lins do Veigo, Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz, toda a mesma coisa. Mas, em mim, eu penso que isso foi geral para muitos leitores adolescentes, o Graciliano foi subindo. Até que, em um certo momento, eu cheguei à conclusão, como muita gente chegou, que ele era o grande escritor nesse momento. E esse foi um momento importante para mim, ao torno dos 20 anos, 20 e poucos anos. Agora, como leitor de Graciliano Ramos, o meu romance privilegiado foi sempre São Bernardo. Eu não sou capaz de dizer quantas vezes eu li São Bernardo. Penso que, no mínimo, umas 20 vezes. Porque eu leio até hoje, que eu não parei de ler. No mínimo. Depois de São Bernardo, o próximo que eu li foi Vidas Secas, outra obra-prima. Escrito com uma técnica completamente diferente, a técnica de retábulo, não? Depois, eu li Angústia. Quando eu li Angústia, eu estranhei um pouco. Eu achei muito... Aquele escritor seco, contido, estava muito abundante. Um pouco gorduroso. Aquela secura de Vidas Secas, aquela secura de São Bernardo. Agora, eu gostei muito de Angústia, mas achei que não era do nível dos outros. Agora, Angústia foi recebida sempre com muita reverência. Eu estava contando a um colega aqui, eu me lembro de um... O meu primo, que era estudante de medicina em Belo Horizonte. Ele me dizia, saiu agora um livro que é um verdadeiro Dostoyevsky. Era Angústia. E, por último, eu li Caides, que é o primeiro. Aquele que eu vi lá na livraria e não comprei, eu li depois. E Caides me pareceu bom, mas inferior aos outros. Aí eu continuei a ler, continuei a ler, para resumir antes de passar adiante. E eu acabei gostando de Caides, tanto quanto dos outros. E devo isso ao estudante. Eu aprendi sempre muito com os estudantes. Eu orientei a tese de doutorado de uma estudante venezuelana, que veio aqui. E ela fez uma bela tese sobre o brasileiro Vamos. E eu, conversando com ela, eu disse, eu acho que a Caides é mais fraca. Ela falou, está inteiramente enganado, professor. A Caides é um grande livro, eu tomei um susto. A Caides falou, não é que é venezuelana, tem razão. Eu aprendi com o estudante, aí eu aprendi a ler, finalmente aprendi a ler direito Caides, graças a essa estudante. E aí, então, posso dizer que Graciliano Vamos chegou no patamar, aquele dia que ia ficar, para um leitor que eu admirava. Bom, isso foi Graciliano Vamos como leitor. Eu termino essa parte dizendo que até hoje eu continuo lendo sempre Graciliano Vamos, sobretudo São Bernardo. que, aliás, foi objeto de um filme excelente. Raras vezes o cinema brasileiro fez um filme tão bom quanto São Bernardo. Uma fotografia extraordinária. E o ator principal é o... O Adão Bassos. Nasceu para fazer o papel do Paulo Honório. É extraordinário. Como Vidas Secas também, um filme extraordinário que deu... Agora, e a minha relação como crítico? Porque, primeiro, foi um leitor, lá do interior de Minas, não? Mas, depois, eu me tornei crítico literário. Uma revista que nós fundamos aqui na faculdade. Estudantes e jovens licenciados. Chava-se Clima. Nós fundamos essa revista, éramos alunos aqui na faculdade. Aí, eu comecei a fazer o que eu escrevi muito tarde para o padrão brasileiro. O primeiro artigo, realmente, que eu coloquei foi na revista Clima, eu já tinha 23 anos de idade. Em geral, no Brasil, dessa idade, todos já escreveram jornal de Grêmio, esboçaram dois romances, fez um livro de aposia. Eu nunca fiz poema, nunca quis escrever romance nenhum. Comecei como crítico, com 23 anos de idade. Nesse momento, em 1945, eu era crítico titular do jornal Diário de São Paulo. Os senhores não sabem o que é um crítico titular. É uma instituição que acabou. Os jornais, muitos tinham o seu crítico titular. Eles convidavam uma pessoa para fazer o rodapé. É aquela parte de baixo. O seu rodapé, chama-se também folhetinho. Era embaixo. Então, todas as semanas, esse folhetinho tinha uma rubrica. Por exemplo, a Príncipe Barreto, aquele em São Paulo, eram os últimos livros. O grande crítico, Álvaro Lins. Jornal de crítica. Outro, Vida Literária. O meu era Notas de Crítica Literária. Toda semana, toda semana, aos sábados, eu tinha que dar um artigo de cinco a seis laudas datilografadas a dois espaços, setenta toques, que são os dois no momento. Então, aquela era o representante do jornal. Era o crítico titular. E era uma profissão difícil e de alto risco. Porque a pessoa recebia o livro e não sabia de quem era. Eu me lembro o livro, um dia, por exemplo, que eu recebi um livro de um livro assim, Clarice Lispector, perto do Coração Salvagem. Falei, claro que é pseudônimo, porque ninguém tem esse nome. Deve ser pseudônimo. Nunca tinha ouvido falar. Não sabia quem era. Eu tinha que escrever o meu jornal da terra sobre uma desconhecida. Se eu acertasse, se eu acertasse, os leitores diriam, puxa, ele acertou. Se eu errasse, eu estava muito bom. Se o crítico pensava errar muito, o jornal ia mandar embora. Eu digo, o crítico titular era uma profissão de alto risco, que desapareceu. Não existe mais. Eu era crítico titular do Diário de São Paulo, quando saiu o livro em infância. O Graciliano do Gamos me mandou para a delegatória. Eu fiquei deslumbrado. Realmente, a minha impressão foi de alto deslumbramento. Eu falei, bom, então agora é a hora de eu escrever o seu Graciliano. Mas o que eu fiz? Eu relei cuidadosamente os quatro romances e eu fiz um rodapé para cada romance. Então, foram cinco rodapés, no segundo semestre de 1945. E, nesse momento, o Graciliano do Gamos já era considerado por todo mundo como um autor supremo. O que é que esses artigos? Ele me escreveu uma carta. Uma carta muito interessante. Muito interessante. Me escreveu uma carta e acontece que, então, em 1947, eu fui ao Rio com a minha mulher e lá, o Otávio Tarquino de Sousa e a Lúcia Miguel Pereira me disseram que o Graciliano do Gamos, que era amigo deles, tem vontade de te conhecer. Então, eles deram, me mandaram para jantar na casa deles e lá estava o Graciliano. Estava vencendo com ele. Tinha a impressão de um homem de pouca fala, muito bem educado e muito instinto. Era um homem de uma extraordinária distinção dessas pessoas que se impõem. Ele estava escrevendo Memórias do Cárcere. Ele, então, conversou sobre Memórias do Cárcere. Não insistiu. Porque o Otávio Tarquino provocou... Acho que ele não falaria sobre ele. Mas o Otávio Tarquino provocou e explicou o que é a Memória do Cárcere, a grande experiência de vida que ele estava tendo. Me lembro que ele elogiou muito os frases de São Bento, que era a gente que tomou. Ele começava sempre com os frases. É a única vez que eu ouvi. Nesse ano de 47, saiu a primeira edição uniforme da obra dele, com uma longa introdução de Floriano Gonçalves, autor do romance Lixo. E ele me mandou 12 foram uns com dedicatórias. Algumas dedicatórias muito interessantes. De Caetés, por exemplo. Antônio Cândido. A culpa não é só minha, é também sua. Se não existisse aquele seu rodapé, talvez não se reeditasse isso. Em Angústia, Antônio Cândido. Além das partes rúdias, já corrompidas, vão aqui alguns erros e pastéis, que as tipografias andam uma lástima. Insônia. A Antônio Cândido, esta coleção de engrencas, algumas bem chifrins. Aí, depois da morte dele, em 1953, eu fui chamado ao escritório do editor José Olimpio, aqui em São Paulo, e tive a surpresa de me dizer que o gassiliano tinha dito, queria que a próxima edição das obras dele tivesse a mim, então muitas são minhas. Eu fiquei honradíssimo. Foi uma coisa mais honrosa que aconteceu na minha vida. Não vejo outra mais honrosa do que esta. Aí eu retomei os artigos, reelaborei, escrevi sobre memória do cárcere, e fiz a introdução. Aqui eu dei o nome de Ficção e Confissão, que foram longas, 60 páginas, que tornou-se a introdução durante alguns anos, depois saiu durante alguns anos, foi a introdução à obra do gassiliano Raul. Agora, o que é notável nisso, foi ele ter me escolhido. Pelo seguinte, ele era um militante muito ativo e muito convicto no Partido Comunista Brasileiro. E eu era militante do Partido Socialista Brasileiro. Os dois não se gostavam. Quem é de esquerda sabe que as tensões mais graves são dentro da esquerda. A esquerda, às vezes, se odeia mais do que odeia a direita. Uma coisa trágica na história do socialismo. Trágica. A pessoa é como os comunistas alemães, que não quiseram se aliar com os socialistas, nem os socialistas, nem os comunistas, e que foi para o poder. Essas tragédias acontecem. Nós, do Partido Socialista, éramos muito atacados pelos comunistas. E nós também atacados. Não, dizíamos sempre, não somos contra o comunismo, somos contra o estalinismo. Nós achávamos que o estalinismo era um desvio do comunismo. Depois os próprios comunistas chegaram a essa conclusão. Então, é notável que um homem que seja militante do Partido Comunista escolha, para fazer a introdução, como um do Partido Socialista, que era muito mal visto pelo Partido Comunista. Quer dizer, que ele ficava totalmente acima disso. Da mesma maneira, os seus corredores jornais não gostaram de ele, em memória do cárcere, falar tão bem de um trotskista que era o Férgio de Covartes, que era uma grande figura. Ele foi seu companheiro no Partido Socialista. E isso é notável no Brasiliano. Um homem de uma integridade, de uma independência, que sem prejuízo das convicções e da firmeza de militância, pairava acima. Isso aí, eu acho admirável. Aí, depois, mais tarde, eu tive a oportunidade de escrever de novo sobre ele. Em 1959, Alceu Moroso Lima, o grande crítico, textual de Itaíde, me pediu para fazer uma antologia de todos os romances dele para a coleção Nossos Clássicos da Agir. Eu fiz, e aí foi que eu me integrei inteiramente em Angústia. Eu aproveitei, já tinha me integrado. Falei mal, eu tinha me integrado em Angústia. Aí eu aproveitei para fazer mais justiça. Nesse ensaio, então, eu puxo a Angústia para onde achei que devia estar. E, em 1984, eu fui a Maceió, em uma reunião muito agradável, em que foi comemorado o 50 Anário de Caetés. Eu fiz lá uma palestra em que eu estudei a repercussão muito curiosa que Caetés teve na crítica de Maceió. Então, os escritores que estavam em Maceió viram muito bem e se manifestaram muito bem a respeito de Caetés. De modo que, depois, então, esse ensaio longo, Ficção e Confissão, mais esse aqui e mais um terceiro, porque em 1988, eu publiquei um outro artigo sobre também como é que apareceu, o que aconteceu no aparecimento de Vidas Secas, como é que a crítica recebeu Vidas Secas. Então, isso tudo veio, deu um volumezinho que se chama Ficção e Confissão. Eu termino com a seguinte reflexão. Eu acho uma sorte extraordinária da literatura brasileira ela contar sempre com grandes escritores de polos opostos. Porque há uma tendência aqui no Brasil, às vezes, de dizer que a nossa tendência é sobretudo romântica, romantismo. O Brasil é sobretudo barroco. Não. O Brasil é sobretudo clássico. Não, mas já de assim estão. A vantagem do Brasil é que ele tem sempre uma espécie de jogo dialético muito curioso. Por exemplo, no século XIX, nós temos José de Alencar e Manoel Antônio de Almeida. Nós temos Machado de Assis e Eucristo da Cunha. Nós temos, no nosso tempo, dois grandes, o gordo e o magro. Guimarães Rosa, terceiro, não vamos. Abundante. Isso percorre a literatura brasileira. Isso é uma grande força da nossa literatura. A última coisa que eu queria dizer é o seguinte. A bibliografia sobre o Graciliano Ramos hoje é enorme. Eu não conheço. Eu devo confessar honestamente que estou desligado da vida literária há cerca de 30 anos. Eu fico muito envergonhado, às vezes, porque falo ah, tal romance, eu finjo que sei quem é, não sei mais nada. Não é uma ideia. Leio nada de novo. Não vou à livraria, nem nada. Não posso dar palpite sobre essa bibliografia. Mas quero lembrar dois livros que eu li recentemente e que são interessantes para a linha de argumentação que eu desenvolvi aqui. Um é um livro de Luiz Bueno, que se chama Uma História do Romance de 30, que é muito interessante, porque pega todo esse extraordinário período de que eu falei. E lá, Graciliano Ramos tem o lugar dele. E o outro é um livro de Adriana Coelho Floral. Chama-se Graciliano Ramos e o seu tempo. O meio literário na era Vargas. Esse é um livro que mostra a inserção de Graciliano Ramos naquele momento histórico. Por isso, eu agradeço muito a sua atenção e dou um abraço a todos. Obrigado. Obrigado.